Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma arruma-se comigo para o home office. Nós voltamos a trabalhar essa semana na escola, só que essa semana e a próxima semana... Ai, gente, eu tô cansada porque acabei de fazer exercício. Só que essa semana e a próxima semana nós vamos ficar de home office. Aí eu resolvi gravar um vídeo de arruma-se comigo para o home office. Mais tarde, umas 7 horas da noite, a gente vai entrar em webconferência na sala online, entrar na sala online para a formação. Então eu resolvi compartilhar com vocês e vocês vão arrumar-se comigo. Eu acabei de fazer exercício físico, como eu falei para vocês, e agora eu vou tomar um banho. Depois que eu tomar um banho, eu vou me arrumar juntinho com vocês, tá bom? Vou fazer uma maquiagem, arrumar o cabelo. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar esse vídeo, gente, já se inscreve no canal aí embaixo. Se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vai fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei aí embaixo para mim também, que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo de arruma-se comigo. Então vamos lá se arrumar para o home office. Gente, acabei de tomar meu banho, coloquei essa camisetinha ciganinha aqui, essa blusinha ciganinha e uma saia preta. Daqui a pouquinho eu mostro o look inteiro para vocês. E agora vamos fazer essa maquiagem para a gente trabalhar na home office. Eu vou passar essa água em salada chandelle em todo o meu rosto, antes de passar a base. Vou fazer uma maquiagem bem levinha, gente, uma maquiagem bem suave mesmo, só para ficar em casa. Deixa eu colocar esse arquinho aqui, para não ficar caindo cabelo na cabeça, no rosto. Eu estou passando, gente, o primer da Ruby Kisses, aquele primer adeus poros. Esse primer aqui, tem as linhas desse primer no canal, que é muito bom. Eu vou aplicar esse BB Cream da L'Oreal em todo o meu rosto, bem pouquinho, gente, só para dar uma camadinha bem fina de base no rosto. Agora eu estou dando batidinhas com essa esponja, para deixar um acabamento mais natural ainda. para ficar bem levinho. Vou dar uma corrigidinha na minha sobrancelha, bem basiquinha, só preencher as farinhas dela. Vou usar a sombra da Natura, que eu já mostro, eu mostro todos os vídeos, eu mostro essa sombra para corrigir a sobrancelha. Prontinho, gente, só dou uma corrigidinha básica, uma preenchida básica. Agora eu vou aplicar esse pó da Marquette em todo o meu rosto. Vou deixar bem, com acabamento bem mate, bem seladinho. O blush que eu vou usar, gente, é esse da Natura, rosinha, bem clarinho também. Para a pele é isso, gente. Agora eu vou fazer um marronzinho no meu côncavo, bem, bem simples. Vou pegar o pincel aqui. Vou só dar uma marcadinha com esse marronzinho aqui dessa paleta da Ruby Rose. Vou usar o meu côncavo. Prontinho, gente. Para o côncavo é isso. Agora eu vou aplicar essa máscara de cílios da Maybelline. Só na parte de cima do meu olho, só nos cílios superiores. Prontinho, já apliquei. Agora, o batom, eu vou usar esse protetor com cor da Lívia. Ele fica uma cor bem bonitinha, eu gosto. Bem naturalzinho mesmo, só para ficar em casa, sabe? Agora vamos arrumar esse cabelo, mas eu vou colocar um brinco primeiro. Vou usar esse brinco aqui de bolinha. Agora a gente vai arrumar esse cabelo, né? Arrumadinho nesse cabelo. Lavei ele ontem, então ele ainda está cheiroso. Muito cheiroso. Vou aplicar um pouquinho desse óleo da Eusebio, só um pouquinho mesmo. Vou usar essa escova só para baixar o frizz aqui em cima. Que como o meu cabelo é cacheado, né gente? Eu faço escova nele. Vocês já sabem, né? Quem me acompanha aqui no canal já há algum tempo sabe que o meu cabelo é cacheado. E eu escovo, faço escova e chapinha nele. Agora eu vou colocar essa tiara, a mesma tiara que eu estava, só para dar um charmezinho. Pronto, e é assim que eu vou ficar no home office de hoje. Eu vou mostrar o meu look para vocês. Então gente, esse é o meu look de hoje. Para o home office, coloquei essa sandália preta, essa saia e essa camiseta de ciganinha azul. Agora gente, eu vou aguardar para começar a nossa formação e daqui a pouquinho eu mostro para vocês um pouquinho. Acabou agora, gente, a reunião. Acabou agora o home office de hoje. E eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.